Bom dia galera, meu nome é Rogério, estou no ar mais uma videoaula e a videoaula de hoje é sobre a espermatogênese, ou seja, como ocorre a formação dos gametas masculinos que são chamados de espermatozoides. Então a gente vai ver nessa aula como ocorre o processo de espermatogênese. Então o objetivo hoje é esse, beleza? Então para entender como ocorre o processo de espermatogênese, vocês vão ter que recorrer à aula anterior, certo? Onde a gente falou o que? Que os espermatozoides, esse processo de espermatogênese, ocorre dentro dos testículos, certo? Então o processo de produção dos espermatozoides está ocorrendo dentro do seu saco. Então é aqui dentro do escroto que está ocorrendo a espermatogênese, beleza? Então para entender melhor como ocorre a espermatogênese, a gente vai ter que dividir o testículo, como foi na aula anterior, em duas partes funcionais. Porque a gente viu que os testículos são órgãos flex, porque participam do sistema endócrino e do sistema reprodutor. Então vamos dividir ele aqui. A primeira divisão que a gente faz são os túbulos seminíferos, certo? Os túbulos seminíferos, que são aquela rede de tubos que tem dentro dos testículos, elas correspondem a aproximadamente 90% do peso da sua bolinha, certo? Então 90% das suas bolas são compostas por túbulos seminíferos, certo? A segunda parte funcional são as células de Leide, certo? Que são chamadas também de células intersticiais. Por que células intersticiais? Porque elas ficam entre os túbulos seminíferos. Então se você olhar os túbulos aqui, essas pintinhas aqui, que ficam entre os túbulos, são chamadas células intersticiais, ou células de Leide, que são essas células entre os túbulos, certo? Então as duas partes funcionais do testículo são os túbulos seminíferos e as células de Leide, certo? Os túbulos seminíferos, eu peguei um túbulo seminífero aqui, e eu ampliei ele aqui. Então aqui vocês estão vendo a ampliação de um túbulo seminífero. Então a ampliação do túbulo seminífero, vocês podem comparar com esse cano aqui, certo? Então esse cano tem o que? Tem as suas paredes, que você vê que tem a parede do túbulo aqui, e ela tem a parte aqui por onde corre a água, que é o que a gente tem aqui também. Certo? Que é esse espaço oco, certo? Que aqui a gente tem o espaço oco também. Nesse caso dos túbulos seminíferos, esse espaço oco aqui vai ser chamado de luz, ou lúmen, do túbulo seminífero. Então os túbulos seminíferos nada mais são do que rede de canos, certo? Nas paredes desses canos, que são os túbulos seminíferos, vai ocorrer a espermatogênese. Então esse processo que a gente vai falar hoje de espermatogênese, ele está ocorrendo aqui na parede dos túbulos seminíferos, certo? Então lá dentro das paredes dos túbulos seminíferos, a gente vai ter que distinguir duas células importantes. A primeira são as células germinativas, que aqui estão em azul, que é essa maior quantidade de células aqui. Essas células germinativas, vocês conhecerão aqui do lado do gráfico, com o nome de espermatogônias, certo? Só que essas espermatogônias, que são as células germinativas que farão a espermatogênese, elas precisam de energia, certo? Então a gente tem células de suporte dentro dos túbulos seminíferos aqui, que são chamadas células de sertoli, que são essas que estão em vermelho aqui. Essas células de sertoli são células de suporte e nutrição das espermatogônias. Então as espermatogônias só vão conseguir se dividir se elas tiverem energia e nutrição proveniente das células de sertoli, beleza? Então essas células de sertoli são importantíssimas no processo de espermatogênese, beleza? E aqui do lado de fora, que vocês têm as células intersticiais, ou células de Leiding, essas células produzem testosterona. Então isso aqui é a parte endócrina dos testículos, que produz o hormônio testosterona. Mas para vocês entenderem direito como ocorre o processo de espermatogênese, a gente precisa saber o seguinte. Que isso só vai ocorrer se a gente tiver a mediação dos hormônios da hipófise. São dois os hormônios da hipófise que regulam a espermatogênese. Um é chamado de LH, certo? O LH, que é o hormônio luteinizante, ele estimula as células de Leiding a produzirem testosterona, certo? E essas células de Leiding vão estimular as células de sertoli a trabalhar. Então o LH, ele tem uma participação secundária na ação das células de sertoli, beleza? O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que também é secretado pela hipófise, ele age diretamente sobre as células de sertoli, certo? E elas vão conferir nutrição para dar energia para a espermatogônio, certo? Ou seja, para a gente ter o processo de espermatogênese, primeiro, o LH precisa estimular as células de Leiding e elas vão produzir testosterona. E a testosterona tem um efeito sobre as células de sertoli. E o FSH, que é liberado na hipófise, ele tem ação direta, ele se liga diretamente às células de sertoli, que vão conferir nutrição. Se eu estimular as células de sertoli, elas vão dar nutrição para as espermatogônias e elas conseguem se multiplicar, certo? Ou seja, para a gente ter o processo de espermatogênese, é necessário que a gente tenha o estímulo da hipófise com os hormônios LH e FSH, tudo bem? Então a gente tem uma química hormonal que vai ser importante aí para a gente produzir constantemente os espermatozoides. E esse processo de espermatogênese irá ocorrer aqui dentro deste túbulo, beleza? Ele vai ocorrer desde a membrana basal, que é essa membrana mais externa, até a luz do túbulo seminífero. Então esse processo que a gente vai falar desse lado aqui, ele vai ocorrer nesse sentido aqui, da membrana basal para a luz do túbulo seminífero. Certo? Então as espermatogônias, que são as células germinativas, ficam próximas à membrana basal. Aí elas vão se dividindo, descendo, até a formação do espermatozoide aqui embaixo. E aí quando o espermatozoide é produzido, ele vai ser liberado na luz do túbulo seminífero e conduzido aos epidídimos, onde será amadurecido e por lá ficará por uns 15 a 20 dias. Beleza? Então é importante aqui que vocês vejam como que funciona aqui o túbulo seminífero nas suas paredes e que esse processo que a gente vai falar agora ocorre da membrana basal para a luz do túbulo seminífero. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um corte aqui, certo? Eu vou pegar essa parte. Então o processo que a gente vai ver aqui está ocorrendo daqui para a luz, certo? da membrana basal para a luz do túbulo seminífero. Para entender esse processo aqui, a gente tem que ver o nome dessas células. Vamos lá. As células germinativas que vão fazer espermatogênese são chamadas de espermatogônias. Então isso aqui é uma espermatogônia. Então aqui eu tenho uma espermatogônia. A espermatogônia é uma célula diploide, certo? O que é uma célula diploide? É uma célula 2N. E daí, o que é 2N? 2N é uma célula que tem 46 cromossomos. Ela carrega a totalidade da carga genética do indivíduo, certo? Então aqui eu tenho uma espermatogônia e essa espermatogônia tem 46 cromossomos. Logo, ela é uma célula do tipo 2N, certo? Uma célula diploide, beleza? Essa espermatogônia vai se dividir por mitose, certo? Vamos deixar claro aqui. Então vocês falam, ah, na reprodução tem a meiose, não sei o que não. Mas antes de ocorrer a meiose, a espermatogônia, ela precisa se dividir ao meio, certo? Formando duas células idênticas a ela. Para quê? Para eu conseguir formar o máximo de espermatozóides possível a partir de uma espermatogônia. Então essa primeira divisão aqui é uma mitose, certo? O que é uma mitose? A mitose é a divisão da espermatogônia em duas células idênticas a ela. Ou seja, o que são duas células idênticas? São duas células também com 46 cromossomos. Então o processo de mitose é quando a célula se divide em duas idênticas, certo? Com 46 cromossomos. Essa célula idêntica aqui, essa célula que foi dividida a partir da espermatogônia, ela vai ser chamada de espermatócito primário. Esse aqui é o espermatócito primário. O espermatócito primário, como vocês podem ver, também tem 46 cromossomos. Logo, ele também é uma célula do tipo diploide, é uma célula 2N. Então olha só, a espermatogônia se dividiu por mitose, formando dois espermatócitos primários, certo? Esses espermatócitos primários, eles são idênticos à espermatogônia, certo? Ou seja, eles carregam 46 cromossomos. São células diploides também. Agora, a partir daqui, aí sim, a gente vai ter o processo de meiose. E a meiose é feita em duas etapas, certo? Então essa aqui vai ser a meiose 1. A primeira etapa da meiose vai ocorrer a partir do espermatócito primário. Então esse espermatócito primário se divide por meiose. E a meiose o que é? É quando a célula racha no meio mesmo, certo? Você vai pegar essa célula aqui e dividir ela em duas, com metade do número de cromossomos dela. Por isso que o nome é meiose. Então aqui eu vou ter duas células com 23 cromossomos. Essas duas, elas com 23 cromossomos, serão chamadas de espermatócitos secundários. Certo? Neste caso, como vocês podem ver, elas têm 23 cromossomos cada. Então elas não vão ser 2N. Então nesse caso vai ser metade. Elas vão ser células N, certo? Que são chamadas de haploides. Ou seja, as células haploides, elas carregam 23 cromossomos. E isso a gente chama de N. As células diploides têm o dobro do número de cromossomos. Ou seja, elas são 2N. Ou seja, é 23 vezes 2. São 46. Beleza? Então a diferença entre as células diploides 2N e as células haploides N é que as diploides têm 46 cromossomos e as haploides têm 23 cromossomos. Como o processo de meiose ocorre em duas etapas, o espermatócito secundário também vai ter que realizar outra meiose. E aí ele vai realizar a meiose 2, certo? Nessa meiose 2, esses espermatócitos secundários, cada um deles vai produzir mais duas células com 23 cromossomos. Essas células formadas a partir do espermatócito secundário, realizando a meiose 2, são chamadas de espermátides. Essas aqui são as famosas espermátides. Certo? E essas espermátides vão sofrer um processo de diferenciação, achatando-se e tendo a formação de um pequeno flagelo. E essa diferenciação, esse processo, é chamado de espermiogênese. Certo? Espermiogênese. Essa espermiogênese, que é o processo de diferenciação das espermátides, essa espermiogênese, que é o processo de diferenciação das espermátides, vai dar origem aos espermatozoides. Certo? E esses espermatozoides ainda estão imaturos, porque aqui só tem o rabicho, ainda não é o flagelo formado. Tudo bem? Ele só vai ser formado, ele só vai completar a sua maturação, quando ele for conduzido ao epidídimo. Certo? Então, se a gente for resumir o processo de espermatozogênese, como que funciona? Funciona assim, eu tenho a espermatogônia, que é aquela célula germinativa primária, e essa espermatogônia é uma célula diploide, ou seja, uma célula 2N. Ela tem 46 cromossomos. Logo, ela tem que se dividir por mitose. Para quê? Para formar mais espermatócitos. Quanto maior a divisão das espermatozogônias, maior a formação de espermatozoides que a gente pode ter. Tudo bem? Então, é por isso que as espermatozogônias precisam primeiro se dividir por mitose. Certo? Então, o primeiro processo aqui é a mitose. E aí, a partir da mitose da espermatozogônia, a gente forma dois espermatócitos primários. Esses espermatócitos primários são células 2N também. São células com 46 cromossomos cada. Logo, são células diploides. Essa célula diploide, que é o espermatócito primário, a partir de agora, ela vai iniciar o processo de meiose. Então, ela vai fazer a primeira meiose, dando origem aos espermatócitos secundários. Aí sim, os espermatócitos secundários são células com 23 cromossomos. Tudo bem? Então, ela é uma célula N. Esses espermatócitos secundários, por sua vez, vão completar a meiose, vão fazer a meiose 2, formando 4 espermátides. E essas 4 espermátides vão sofrer um processo de diferenciação chamado espermiogênese, dando a formação do espermatozoide imaturo, que é uma célula achatada e com rabicho semelhante a um flagelo. Então, se a gente for comparar aqui, olha onde está acontecendo isso. Aqui em cima, eu tenho as espermatogônias, próximas da membrana basal. Aí, a espermatogônia se divide por mitose e forma os espermatócitos primários. Certo? O espermatócito primário, por sua vez, vai fazer a meiose 1 e formar os espermatócitos secundários. Os espermatócitos secundários formam as espermátides, as espermátides sofrem a diferenciação, formando espermatozoide imaturo. E esse espermatozoide imaturo vai ser conduzido, à luz do túbulo seminífero, até os epidídimos, onde ele vai ser amadurecido, protegido e armazenado por um período de aproximadamente 15 a 20 dias. Então, resumidamente, é assim que ocorre o processo de espermatogênese lá nos testículos. Então, como vocês puderam perceber em todo esse processo aqui, de um espermatócito primário, que é uma célula 2N, você pode formar até 4 espermatozoides. Então, a gente tem milhões de espermatogônias dentro dos testículos fazendo esse processo ao mesmo tempo, produzindo espermatozoides. Então, diferentemente da mulher, que ela vai liberar o óvulo de 14 em 14 dias, o homem tem milhões de espermatogônias produzindo espermatozoides constantemente e durante a vida toda. Tudo bem? Então, essa é uma diferença fundamental que a gente tem entre os dois sexos. Certo? E basicamente, de um espermatócito, eu posso ter a formação de até 4 espermatozoides pelo processo de meioses. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e ela tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ajudou, não esquece de dar aquele joinha básico aí embaixo, que ajuda a divulgar o vídeo e mais pessoas assistirem essas aulas que eu estou fazendo. Não se esquece também de clicar aí e se inscrever na minha página do YouTube e curtir minha página do Face para você receber as minhas atualizações. Não se esqueça também de se inscrever na página do Fernando Mafra, da Escola de Ciências da Vida, porque ele dá as melhores aulas de bioquímica e farmacologia do YouTube. Ele é um grande parceiro aqui do professor Rogério. Beleza, galera? Muito obrigado pela paciência e pela colaboração e por assistir esse vídeo. E até a próxima aula. Fui!